Mas tem muita gente hipócrita nessa internet, viu? Mas eu vou falar disso daqui a pouco, porque agora é hora de comemorar o aniversário de Orlando Drummond fazendo 100 anos. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, ligados no Orbita Geek, eu quero que você, junto comigo, bata palmas e diga parabéns a este grande ator e dublador, o cara que deixou clássica a voz de vários personagens que muitas vezes não tinham nem a pretensão de crescer tanto, mas que hoje você escuta e você diz, nossa, eu já ouvi essa voz desse personagem, eu me lembro desse personagem, e que às vezes nem era da sua época, foi do seu pai, foi do seu avô, mas você lembra, dublado por quem? Pelo Orlando Drummond, que há pouco tempo até voltou para fazer uma participaçãozinha lá na escolinha do professor Raimundo, onde ele foi e sempre será o seu peru, e também no comercial de Caverna do Dragão fazendo a voz do Vingador, mas teve também Alphio Eteimoso, teve o Popeye, teve o Scooby-Doo, tantos, tantos personagens que eu passaria o dia aqui falando. E por que a hipocrisia, Tonioni? Por causa do seguinte, você tá lá na internet, aí você diz, Ah, eu gostei muito da série, a dublagem da série é muito boa, isso, aquilo, aquilo outro, aí vem uma pessoa te julgar e dizer, você não é fã, porque você assiste dublado, você tem que, fã é fã de verdade, tem que assistir um filme, uma série legendada com o som original, e agora quando você vai ver, a pessoa tá lá dando parabéns a um dublador, ou então quando vem um dublador para um evento, é a primeira pessoa que está lá, então te decides, mas é lógico, quem é fã e quem não é fã de dublado e legendado tem que render homenagens a um grande artista como esse. Com Orlando Drummond até eu fico calado, mas essas pessoas deveriam olhar um pouquinho mais as críticas que fazem, fora que esse daí merece, de quem acompanha, de quem não acompanha, trabalha de dublagem. Eu apoio a dublagem, eu apoio assistir dublado, porque eu acho que é uma arte muito grande dentro de outra arte, a arte do cinema, a arte da animação, com a arte da dublagem, acho uma arte à parte dentro de outra arte, quero saber o que você acha, coloca aqui embaixo, vou ficando por aqui, posso voltar a qualquer momento e tchau!